E neste sábado e domingo acontece o primeiro congresso de direito, né, contemporâneo, que objetiva transmitir conhecimento, reflexão e interação, interação projetada para levar a advocacia ao novo patamar. Então, nós vamos conversar aqui com o Yuri, né, vamos conversar com o Yuri Chaves, advogado, que vai trazer mais detalhes. Yuri, em primeiro lugar, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no nosso Comando Geral. Bom dia, bom dia, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando e divulgando o CDC. Ok. Eliezer e Chico Gomes, fiquem à vontade. Doutor Yuri, fale um pouco mais sobre o CDC, o que consiste esse evento? O CDC é um sonho meu, do meu sócio, também o Dr. Amiel, empresário, em que a gente sentiu uma necessidade, uma falta de um congresso voltado não só para o advogado. Começar pelo estudante de direito. Aquele, você que não passou ainda na UAB, está terminando o seu curso e não tem uma preparação. Infelizmente, as faculdades, querendo ou não, não dão esse apoio, né, para a UAB, para o exame da ordem. Em que hoje, o índice de aprovação na primeira fase é de 23%. Na segunda fase, de 28%. Então, a gente tem, querendo ou não, quando você sai da faculdade, você ainda não tem aquela base de estudo. E também, voltado para você, jovem advogado, acabou de se formar, não sabe como empreender na advocacia, questão do marketing, não sabe prospectar cliente, não sabe como precificar seus honorários. E você é advogado, já com experiência, já que já tem uma área de atuação, mas visa buscar novas áreas da atualidade. A evolução do direito médico, o direito imobiliário, que está tendo um grande crescimento aqui no Piauí, por exemplo. Então, é voltado para todas as áreas, inclusive também o concurseiro. Hoje, o concurso também está muito, muito em alta, como sempre teve. E aquele estudante que não sabe como ter uma estratégia, que não sabe como conciliar o psicológico, não passei de primeira, não passei de segunda, e aí como é que eu faço? Então, a gente trouxe nomes muito bons do nosso meio jurídico. Então, para alinhar todos esses temas e abranger o direito em si. Então, o termo direito contemporâneo, ele arremete à prática atual da profissão. Não é necessariamente à legislação ou jurisdição, mas à prática da profissão. Exatamente. Inclusive, também, a gente foca muito sobre agora a inteligência artificial na advocacia, no direito. Então, vai ser o tema de uma das nossas palestras, em que a gente vai... O que é o contemporâneo? Quais são os problemas atuais? Quais são as áreas de atuação? Desafios, ferramentas? Todas atuais. Todas para quem está começando. Então, por isso do contemporâneo. A gente fala CDC, as pessoas pensam que é consumidor. Não. Foi essa analogia que a gente fez para puxar também. Qual o impacto da inteligência artificial hoje no campo do direito? A gente ainda não consegue ter uma grande resposta, porque é algo tão novo que a gente vai ter que... Estão conseguindo se adaptar, né? Em outros estados, a gente já consegue ver que escritórios só funcionam com a inteligência artificial. Escritórios só contratam, escritórios já têm um conhecimento, você só vai entrar se você tiver já essa bagagem dessas leis digitais, toda essa questão. E aqui no Piauí, a gente vai começar a introduzir, a doutora Priscila Dantas vai falar muito sobre isso, e aí a gente... É um boom, né? A tendência é essa. A tendência é essa. Então, esse... Não, pode falar, Chico. Doutor Yuri, o senhor falou aí no começo da sua fala sobre precificação de honorário. Muito se questiona preços cobrados por advogado A, advogado B, advogado C. Ele pergunta aqui, existe uma regra, existe... A OAB estabelece uma tabela mínima ou máxima para ser cobrada de honorário por parte dos advogados? Sim, sim. A OAB, cada sessão da OAB tem sua tabela de honorários que cobra valores mínimos. Essa tabela, como é que se diz, a gente é uma base, é um parâmetro. Cada estado também tem valores diferentes. Aqui no Piauí, por exemplo, uma ação de divórcio é um valor, mas já no Ceará é outra. Então, a gente... O advogado, ele deve seguir essa tabela mínima. Só que, claro, tem advogados, aí vai... A precificação vai muito baseado, por exemplo, eu tenho um escritório maior. Então, eu vou cobrar um valor maior, eu tenho uma estrutura maior. Eu estou aqui, por exemplo... O histórico do advogado. Exatamente. Então, a tabela é para você ter um norte. É, eu sei que dependendo também da complexibilidade da causa. É uma causa mais tranquila. Então, eu vou cobrar um valor menor, mas, claro, sempre baseado pela tabela. Uma causa mais difícil, eu vou cobrar um valor maior. E explicar para o cliente, ó, o valor que a gente está cobrando é baseado na tabela e baseado no seu caso. O que está agregado ali naquela cobrança. Exatamente, exatamente. Ou seja, a tabela, ela estabelece um valor mínimo. Agora, o máximo não tem nem. Não, aí vai, exatamente, exatamente. Pois é, como o Eliezer disse, para você entender melhor em miúdos, né? Quando o Eliezer falou em histórico do advogado, ou seja, pelos anos de experiência, né? Por causas ganhas, enfim. Pela reputação reconhecida. Pela reputação, né? Então, para você que nos acompanha, esse encontro, né? É o primeiro, doutor? É o primeiro. A gente teve essa ideia no começo do ano e aí estamos transformando. Já tivemos convites de levar para outras regiões, levar para Parnaíba, o primeiro. E aí a gente está pensando em fazer outros menores, mas pelo menos uma vez no ano a gente transformar o CDC em um grande congresso para o nosso estado. Então, acontece nesse final de semana, dias 21 e 22 de outubro, aqui em Teresina, de 8 da manhã às 18 horas, dias 21 e 22, de 8 da manhã às 18 horas, no Blue Tree Rio Puti Hotel. Isso, a gente pede para quem está nos ouvindo e assistindo é seguir o CDC nas redes sociais, CDC Pi, lá tem todas as informações, programação. É preciso fazer uma inscrição. Sim, programação. Tem um link na bio com as inscrições, valores de estudante, valores para advogados. Inclusive, a gente queria que até sortear duas inscrições aqui, a gente fazia aqui também e as outras pessoas que forem falar... Libera a linha. Liberar, tanto ligação, acho que também tem o WhatsApp. O WhatsApp também tem o WhatsApp. E aí também os outros 10 ou 15 pessoas que botarem o que eu quero depois, um link de desconto já para aqui para um dia. Pronto, a gente divide telefone e WhatsApp. Pronto, perfeito, perfeito. Doutor, esse congresso, ele é indicado só para quem atua em determinadas áreas ou ele é abrangente, universal dentro da área do direito? Ele é universal, ele é universal. Inclusive, você observando a programação, a gente fez da seguinte forma. Pode falar, pode falar, perfeito, perfeito. A gente fez de uma forma em que não seja só o direito material, como eu te disse, mas seja uma conversa. É algo muito dinâmico, são advogados experientes, conversando sobre suas experiências, não é só a prática que a gente fala, sentar e ver o direito, mas como é que você se porta, como você vai precificar. Então, é para quem, por exemplo, já entende, já sabe, mas aquele network de você conversar com um advogado diferente, você conhecer uma pessoa que já tem outra experiência de sua, então é para todo mundo. É para todo mundo. Você constrói mais relações, juntar, entrar numa rede. Exatamente. Interessante. Aqui no nosso estado, infelizmente, o congresso, ele ainda não tem aquele, de ter esse network das pessoas, às vezes as pessoas, não, não sei se vale a pena, mas a gente, ainda mais do direito, a gente sabe que isso é fundamental. Às vezes viajavam até para outros estados, né? Exatamente, as pessoas preferem, ah, vou para Fortaleza, que aproveito e pego uma praia, vou para São Luís, mas é que em Terezinha, ah, não sei. Aí, no caso, esse evento também vai ajudar vocês a orientarem os advogados, como eles fidelizarem a clientela. Exatamente. Porque tem muitas, muitas vezes que um advogado consegue captar um processo, mas ele não passa confiança para o cliente e o cliente, no meio da questão, ah, eu quero mudar de advogado, eu quero... E aí é o seguinte, com esse evento você vai, vamos poder orientar esse advogado a fidelizar mais esse cliente, a acolher melhor o cliente, para que ele não venha a correr o risco de perder esse cliente. Exatamente. A gente tem uma palestra com o doutor Raimundo Júnior, que ele vai falar sobre precificação de honorários, e aí ele fala, como você vai fidelizar seu cliente. Seu cliente, você, eu sou advogado de direito de família, sou especialista, mas o cliente de penal, eu digo, doutor, eu confio em você. Como é? Por quê? Ele sabe que não é minha área, ele sabe que eu não atuo nisso, mas ele sente uma confiança. E como é que você passa a confiança? Uma relação pessoal. Exatamente. Então, essa é... E você só descobrir isso na prática, porque a faculdade não lhe ensina isso. Quem lhe ensina isso é a vida, quem lhe ensina é você, sabe, tem uma boa atuação, é você se especializar, é você mostrar sua confiança para o cliente, e é totalmente sua área, mas ele vai estar lá no seu escritório. Há uma dúvida aqui, doutor. É o seguinte, eu sou seu cliente. E aí, no meio da ação, eu digo, doutor, eu gostaria de pedir para que você se retirasse do processo, que eu vou buscar um outro advogado. Você pode se recusar a sair do processo, a não abrir mão do processo, e você saindo, você vai me cobrar algo, ou só posso pagar depois da ação concluída? Como é que funciona? Primeiro, tudo isso é questão contratual. Cada contrato, cada cliente, cada ação é um modo de... Então, por exemplo, se a gente fez um contrato em que eu recebesse no final, o advogado, quem manda, claro, é o cliente. Nós estamos sempre auxiliando com o modo, o que a lei autoriza, o que a lei permite, baseado nos interesses do cliente. Então, se o cliente não vê que o meu trabalho não é mais útil, ele não é satisfatório, em nenhuma profissão a gente tem que insistir, não. Só que, processualmente, nós temos um prazo para avisar o juiz, o juiz abre um prazo para ele apresentar um novo advogado, e aí sim. Então, por exemplo, se durante o processo eu ainda tenho que fazer uma audiência, ou eu tenho que responder algum prazo processual, eu respondo o prazo e aviso para o juiz que estou me retirando do processo. E aí o juiz abre um prazo, digamos, de 10 dias para ele juntar um novo advogado. E aí, se tiver no seu contrato de advogado com o cliente, assim que finalizar o processo, a porcentagem acordada do valor e da minha porcentagem trabalhada, são os meus honorários. Então, por isso que é sempre bom, quando você vai fechar um processo, você tem a procuração, claro, e o contrato, estabelecendo todas essas cláusulas. Por quê? Porque, às vezes, termina o contrato, o advogado faz um contrato de boca, não, eu vou pegar essa causa. E na hora que, na hora, no final do processo, chega, não, mas eu trabalhei aqui. Não, pois me diga aí, prove, cadê, cadê a parte contratual? Não tem. Então, é por isso sempre bom ter um contrato. Além da procuração, obviamente, o contrato... Sim, que diz. ...para poder especificar quais os termos daquela sua prestação de serviço. Exatamente, exatamente. Porque para a justiça, né, não tem o eu vi, eu estava lá, se não tiver um... se não tiver como comprovar. A gente até fala, tudo que não está no processo, não existe no mundo. E tem gente ao telefone, alô você do telefone, bom dia. Alô. Bom dia. Diga. Participado, eu sou seu, dessa palestra. Mesmo que ligarem, já tem a inscrição, já tem a inscrição sorteada. A gente só pede o nome completo e o e-mail. Então, então, a nossa... Então, manda pelo nosso WhatsApp, 2106-9927, 2106-9927. Mande aí, né, o seu nome, e-mail, nome, e-mail, telefone, tá bom? Ok? E aí você já vai estar participando, tá legal? Então, nome, e-mail, telefone, no 2106-9927. Esse mesmo número que você ligou é o nosso WhatsApp, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigado, bom dia. Parabéns, bom dia. Então, obrigado a você. Continuamos. Doutor Yuri, eu já tive acesso a alguns dados ou afirmações de pessoas do direito, de que aqui em Teresina, no Piauí, existe uma grande oferta de vagas, instituições públicas e privadas do curso de direito. Isso, de alguma forma, prejudica o mercado? Isso reduz os horizontes? Ou não? Isso não é barreira para o profissional que se dedicar e se destacar? Pronto. Um dos grandes... Um das grandes ideias e motivos para a gente fazer o CDC é exatamente esse. Mostrar que o mercado, ele tem muita gente, nós somos mais de um milhão de advogados. Um milhão. Nós... Nós... Brasil? Brasil. Certo. Brasil. Então, você... Meu Deus, um milhão de advogados. Tem vaga para mim? Tem como eu disputar com um cara que já tem 30 anos de advocacia, que já tem 10 advogados só dele? Tem. Tem. Tem vaga para todo mundo. As faculdades, elas estão cada vez mais aumentando o nível, cada vez mais estão aumentando o número. Mas, eu acho que algo natural, com o decorrer do tempo, a profissão, ela vai selecionando... O próprio mercado. O próprio mercado, ele vai selecionando... Porque, na realidade, é... Será que tem vaga para mim? Mas, vai depender do esforço pessoal de cada um. Exatamente. Porque é uma coisa que você está sempre aprendendo. Ah, já passei na UAB, fiz a faculdade, já passei na UAB e se acomodaram. Não, você tem que estar estudando porque a vida está sempre em movimento. Todo dia aparece um processo em que eu nunca sei. Um caso novo, né? É uma lei nova de uma pessoa que a gente vai trabalhar com gente, é assim. Doutor, isso aconteceu. Eita, vamos lá. Vamos sentar e vamos estudar. Então, se você não quer aprender e estudar, você vai perder esse caso. Você não se qualificou. Porque depois vai chegar outro caso parecido e você... Ah, eu sei como é que é, eu sei qual é a lei que usa, eu sei como conversar, eu sei qual processualmente eu vou seguir, porque eu já tive essa experiência. Então, é se aprimorar. Então, o mercado, ele seleciona os melhores, os bons. Doutor, eu vejo aqui, eu acompanho essa questão da advocacia, eu vejo muito essa questão. Não, monta essa peça. Não, e aí tem advogado que diz, não, faz só copiar essa peça aqui. O que é essa peça em si, que tanto se usa no linguajado da advocacia e essa peça bem montada? Se eu copiar uma peça sua, eu posso lograr êxito ou pode acabar me prejudicando? E o que é a peça? A peça é o que a gente chama de, sinônimo de uma petição. A petição é meio que o documento em que a gente, por exemplo, o que é uma petição inicial? É o documento, o primeiro passo para eu mostrar para o juiz o que é que eu estou pedindo. O porquê, contar os fatos, o porquê disso. Mostrar o direito, o porquê que o que eu estou pedindo tem uma validade jurídica e dizer nos pedidos o que é que eu estou realmente querendo. Então o juiz analisa isso tudo. Copiar a peça e aí vai. E é muito de cada advogado. Tem advogado, isso até como é muito de cada um. Tem advogado que prefere elaborar teses, criar teses, estudar teses e não copia. No meu escritório, nós não copiamos, nós produzimos do zero uma tese. E aí você protocola e tudo. Mas tem advogado que entre quantidade, entre qualidade, prefere quantidade. E aí é aquele advogado que traz 20 clientes num dia e não tem tempo de você elaborar uma petição para cada um. E se for identificado um plágio, é possível ter... pode ser responsabilizado por isso? É, creio... poder pode, mas creio que a lei está lá. Sim. A lei para todos. Então o direito que eu uso para um... Pode usar para um outro. Num caso parecido. Então, claro, vamos mudar os fatos, que cada fato, cada história é um fato. Sim, sim. Mas, mas aquela coisa, a questão da qualidade. Certo. Você tá... Não fica tão completo, tão detalhado. É, você tá lidando... é seu nome que tá em jogo, é sua reputação. Então, a gente sabe que as pessoas falam, as pessoas comentam. No meu advogado, a gente fala, essa peça aqui, ela tá bem feita. Essa petição aqui, ela tá bem estruturada. Bem balizada, né? Tem outros que a gente, ó, essa aqui a gente viu que só... Mas, o importante, o que é aquilo que eu disse? Essa aqui não é de fulano, não. Não acredito que fulano é essa pessoa. É, você sabe... com o tempo a gente sabe, rapaz, a gente... Isso aqui, a gente... Então, tendo os fatos, o direito, os pedidos, o juiz, claro que aceita e segue o processo. Certo. Mas tem a questão da qualidade, cara, escritório, cara, advogado, tem seu... Uma coisa... Primeiro ouvinte, tem ouvinte ali? Vamos atender aí, ouvinte. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Magela. Se eu estou retornando, casal mori, bom dia, rodemais, bom dia, os entrevistados. Olha, é uma certa ocasião, eu fui... Por uma audiência do Juizado de Pequenas Casas, o centro. Com tradição sempre, porque o centro que eles falam fica aí na... Próximo ao tribunal. E o advogado da outra parte perguntou, quem foi que elaborou essa inicial? Eu. Mas o seu advogado, não. E aqui no Juizado não precisa de advogado para... Ajuizar uma ação. Não, eu quero lhe parabenizar porque ficou muito bem feita. E não sei o quê. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente copiei uma peça da internet que está... Que é invada desse tipo de procedimento. E coloquei algumas jurisprudências e o óbvio da ação. Entendeu? É o meu primeiro questionamento. Porque hoje, na minha... Em 1970, eu fiz o primeiro vestibular, fiz dois anos, aliás, dois períodos de direito. Inclusive, um dos meus contemporâneos era o desembargador, foi o desembargador Cleo de Carvalho e Cunha, São Luísa Maranhão. E eu abdiquei porque em 1970 descobrimos que o direito estava prostituído. E imagina hoje, eu gostaria, para concluir a minha participação, que se eu fizesse aí uma avaliação... Ah, não, não, na... No anátima... No anátima, não, é o... É um direito aí, que a pessoa vai ao juiz, tem a missa em prova, sem coisa nenhuma, um tipo de denunciação canunhola, e não dita e não tera parte. E quando você pensa que não, você é réu de um processo que você não teve tempo. Seus direitos legalmente constituídos, através da Constituição Federal do Brasil. É isso, um abraço, até breve, senhor Carlos Amorim. Obrigado, Carlinhos, pela participação 21069927. Doutor, só reforçando aqui a pergunta do Carlos Amorim, quando alguém resolve entrar com o processo contra outra parte, sem as devidas provas, com argumentos frágeis, isso pode depor contra a própria pessoa, essa pessoa que tomou essa atitude pode virar réu? A pergunta dele é essa. Primeiramente, existe uma diferença dos processos de juizados e no processo do Tribunal de Justiça. Questões de pequenas complexibilidades, você, o cidadão, você pode ir no juizado, no juizado eles lhe dão esse amparo, para você não precisar de um advogado. Caso você não queira ter um advogado, é nessas causas de juizados, algumas, você pode entrar sem um advogado, mas em outras, acho que 90% das causas, as outras opções, você precisa de um advogado. E qual é o trabalho do advogado? E aí vem a possível punição. Nosso trabalho é ver o direito, ver a documentação, ver se essa documentação é verídica, saber se todo esse fato realmente existiu e ir atrás das provas. Por quê? O juiz percebendo uma má fé, o juiz percebendo algo ilícito, aí tem uma punição da lei. Tem uma punição mais severa da lei, inclusive uma punição para o próprio advogado perante a UAB. Então, tudo isso é aquilo que eu disse, é nosso nome. Eu não vou entrar numa ação, num processo em que eu vejo que o meu cliente trouxe uma documentação duvidosa. Eu vejo que ele não está tão confiante na história dele. Quando eu vou atrás, eu vejo que não é bem assim. E mesmo assim eu tento entrar, o juiz percebendo, o juiz vendo, inclusive até a outra parte. Doutor, isso aqui não está legal, não. Isso aqui não é certo. Tem uma punição mais severa. Perfeito. Doutor, eu ouço muito reclames de clientes. Meu advogado não atende a minha ligação, meu advogado não me dá atenção. Ah, o meu processo foi movimentado e eu não fui notificado, não informado. Eu vim saber por ter sido, não foi nem meu advogado que me informou que houve um andamento do meu processo. Meu processo foi arquivado. Essas situações, o advogado é passivo de punição? Com certeza, com certeza. Inclusive, também vai ser um tema do nosso congresso, porque hoje em dia o advogado tem inúmeros meios de como proceder com o seu cliente. Hoje, todo escritório, quase todo escritório, existe um assistente virtual, em que você manda mensagem, a assistente já notifica, sabe qual é o seu processo, lhe dá esse andamento já devido. Olha só. Inclusive, no contrato que a gente já abordou, até no meu eu deixo já uma cláusula em que eu estipulo um prazo de um dia útil para ele responder. Então, isso dá uma confiança para o cliente. O advogado é aquela coisa, você de novo está trabalhando com o seu nome, é o meu cliente. Então, se eu aceito pegar, se eu aceito vir para o meu escritório, eu tenho que dar um retorno, tenho que dar uma satisfação, eu tenho que explicar para ele o que é que doutor, eu não sei o que aconteceu nessa audiência, pois sente aqui e eu vou lhe explicar. Então, acaba que, às vezes, pela questão da demanda, pela questão do tempo, pelo dia a dia, o advogado não responde na hora, o advogado demora para responder. Claro que ele tem que ter um controle, claro que ele tem que dar satisfação, dar todo esse retorno, até porque é o cliente dele. Mas, também existe o outro lado do cliente, o cliente que manda mensagem todo dia, o cliente que está lá todo dia, vai lá todo dia. Insistente, né? Exatamente. Não, o processo, infelizmente, no judiciário, ele não é o mais rápido possível. É muito lento, né? É muito lento. Então, entenda que nós estamos fazendo o trabalho. Aí, toda aquela explicação é a calma de explicar para o cliente como funciona. Como é que o senhor avalia hoje a digitalização dos processos? Avançou? Está mais acessível nesse sentido? Está mais acessível. Está mais, como é que a gente pode... Realmente é acessível. Só que é um processo muito lento. É um processo muito lento em que, às vezes, o sistema, ele, às vezes, não aguenta, ele não suporta. Uma atualização de sistema, às vezes, não é a certa. Então, a gente volta para um passo inicial. Então, a gente fica nessa. Está na tecnologia, já beneficia muito. Eu sou novo, então, eu não peguei o processo virtual. O virtual não, o processo físico. Então, eu não imagino a complexidade que era você ter que ir no fórum, pegar um processo, andar com o processo. Hoje, para mim, claro que é muito melhor. É um pedraibizinho ali com tudo. Exatamente. Só que, às vezes, por exemplo, a gente precisa protocolar o prazo terminou, o virtual cai. Já pensou. Como é que o advogado fica, perde um prazo, perder prazo, o processo aumenta. O processo, ele é... O processo, ele é encerrado. É arquivado. É arquivado. Então, ajuda muito, ajuda. Mas tem esses pontos que a gente precisa melhorar bastante. Uma coisa que eu sempre tenho dúvida, assim, sempre fico intrigado, o exemplo. Como teve no último caso aqui da estudante de jornalismo que foi morto. Um exemplo. O advogado sabe que aquele cidadão vai ser condenado. Um exemplo. Uma causa perdida. Sua bancada é chamada. Então, como agir? Vai entrar orientando o cliente. Ó, não tem jeito. Você tentar de, no seu caso, o trabalho da bancada é diminuir. Seria diminuir a pena. Exatamente. Porque o cliente, ele não pode se enganar. Exatamente. Existem advogados e advogados. Por exemplo, a orientação certa é, por exemplo, um caso desse. É você ser verdadeiro sempre, primeiro com o seu cliente. Mas, primeiro, a orientação é, nós não estamos buscando sua... Absorção. Exatamente. Nós estamos buscando uma... Reduzir a pena, né? Reduzir. E uma pena justa. E nesse caso foi possível, viu, Magela? Nesse caso que você citou, a acusação, no caso, lamentou, queria uma pena bem maior, enfim. Sim. Então, a estratégia, o objetivo do advogado, acredito ter sido alcançado nesse caso. Exatamente. E também essa questão do advogado. Ah, o advogado sabe que a pessoa cometeu um crime mesmo, mas se defende. A gente, nós, nosso trabalho é o direito. Nós estamos buscando que o direito daquele cidadão, daquele indivíduo, seja cumprido. Nós não estamos... Aí vem aquilo do que cada advogado é um caso. Já existem advogados especialistas, só nessas coisas, só nessas áreas, só no júri. Existem advogados que não vão para essas áreas, então, cada advogado é um advogado. Ainda rapidamente, sobre esse caso que o Magelo e o L.S. citaram, as duas partes ficaram satisfeitas com o resultado. Um, porque não reduziu o quanto ele queria, e a outra parte porque queria uma pena maior. Ambos irão recorrer para que haja um novo julgamento. Como é que funciona esse meio-tempo, esse meio-termo aí? Esse meio-termo são questões realmente processuais. Aí vem o direito em si mesmo. Lei, jurisprudência, vem toda aquela questão do recurso, recurso da apelação da sentença. São mesmo nomenclaturas jurídicas. E aí vão ser analisadas por um juiz, vão ser levadas aos desembargadores. E aí vão decidir se existe mesmo uma... Como mudar ou não, né? Como mudar, se o júri teve os requisitos necessários, se foi válido mesmo. E essa questão aí vai ser discutida realmente direito, direito, direito. Se havendo um novo júri, aí vão ser discutidos novamente os mesmos fatos. E aí vai. É claro que no campo da opinião pública muitas questões são incompreendidas, né? Exatamente. O direito é trazer leis, trazer os fatos, trazer como realmente foi, todos os detalhes. E aí os juízes vão vendo aí se o caso vai, se o caso não vai. E aí vai para... Tem uns recursos. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui que eu achei interessante. O senhor é meu advogado, o senhor perdeu um prazo, um processo meu foi arquivado e eu me sentir prejudicado. Eu posso, nessa condição, cobrar de você algo, por hora que você me indenize, cobrar de você... Algo com a responsabilidade, né? Responsabilizar você e fazer com que eu seja ressarcido por algo que eu tenha gasto. A primeira providência é você fazer essa representação contra o advogado na UAB. A primeira. E claro, dependendo do caso, existe sim essa possibilidade, mas, mas, lhe digo que são casos raros, entre aspas. Existem, existem, mas a gente não vê muito. Mas o primeiro é, doutor, o meu advogado, meu advogado perdeu um prazo e eu vou abrir uma representação dele contra a UAB. Dizer que o advogado não me assistiu bem, dizer que o advogado não teve responsabilidade, dizer que eu fui prejudicado, aí o advogado vai ser notificado pela UAB. E todo um trâmite administrativo, que dependendo de cada caso, tem um final diferente aí. Bom, o papo tá maravilhoso, muito bom, muito informativo e prestativo pra comunidade. Mas o nosso tempo tá terminando, quero que o senhor reforce, né? Você reforce aí esse convite pra esse workshop, enfim, pra esse encontro que é muito importante, pra todos os advogados aqui do nosso Piauí, da nossa grande Teresina. Pronto, reforço sim. Pessoal, dias 21 e 22 de outubro, amanhã, sábado, domingo, o dia inteiro, das 8h30 até 7h30 da noite, a gente vai estar realizando o CDC, lá no Blue Tree Hotel, uma imersão jurídica, uma imersão jurídica em que a gente vai estar contando também com certificado horas-aulas, 20 horas-aulas, pros estudantes, a gente sabe que isso é importantíssimo. É a carga horária extracurricular que precisa apresentar. Exatamente, eu lhe digo por mim, passando por médio, mas não tinha hora-aula, eu, meu tempo, vamos fazer congresso, vamos fazer palestra, vamos participar. Então, convido pra vocês participarem, convido pra vocês participarem, inclusive, não só do congresso, não só das palestras. Mas a gente, quando a gente tiver a ideia do CDC, a gente pensa em algo muito regional, muito do Piauí. Então, nós vamos fazer uma feira voltada pra nossa cultura, com nossos parceiros do Ponte Velho, vendendo cerâmica, tudo no hall do Blue Tree ali, com vários patrocinadores, vários parceiros, que a feira é gratuita. As palestras são pros inscritos, inclusive você pode fazer sua inscrição lá no dia, lá na hora, mas a feira é gratuita, com vários patrocinadores, vários... Então, vai ser algo bem dinâmico, nós temos apoio da... A feira com mais artesanato. Exatamente. Feira de artesanato. Exatamente, exatamente. Mas também vai ter outras empresas, patrocinadores voltados pro ramo jurídico também, vendendo seus produtos. A gente tá tendo o apoio da Fundação de Cultura, então a gente vai ter uma abertura com a Orquestra Sanfônica, no segundo dia vai ter o Balé de Terezinha, então vai ser algo bem cultural, muito dinâmico, direito contemporâneo, não vai ter aquele juridiquês, não vai ter aquela coisa monótona, vai ser algo bem... Bem divertido, e claro, assuntos sérios pra gente conseguir trazer conhecimento pra todo mundo. Então, a gente espera vocês, a gente já ganhou, uma pessoa já ganhou, né? Já, já. Então, quem mandar aí, eu quero, a gente tem um cupom de desconto, a gente vai soltar o cupom de desconto, tá? E aí, convido vocês pra participar do CDC. Ok, conversamos aqui com o Yuri Chaves, advogado, que veio aqui trazer, né, aí pra comunidade jurídica, né, pra participarem aí amanhã e depois no Blue Tree Hotel, realmente desse encontro maravilhoso aí sobre a advocacia. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado, um excelente final de semana e que seja sucesso como já está sendo esse trabalho. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, pessoal, bom dia a todos. Então, pra você, o nosso muito bom dia, Eliezer, excelente final de semana e até segunda. Bom dia, Magela, bom dia, Chico Gomes, prazer conhecer o doutor Yuri, a Miel também, estando aqui com a gente, muito obrigado. Obrigado, todo sucesso aí na realização de vocês, tenho certeza que é o primeiro de muitos, né, pela proposta, é bastante importante. Ótimo final de semana, até segunda-feira. Chico Gomes. Bom dia, Eliezer, bom dia, Magela, bom dia, doutor, parabéns pelo evento. A você de casa, fiquem todos na santa parte de Deus, retornaremos segunda-feira.